Olá, nessa terceira aula aprenderemos como trabalhar com fotos, também chamados de imagem ráfida. Escolhi uma foto no site morguefile.com. Nesse site tem uma biblioteca de fotos com direito autoral liberado. Tem várias opções de foto, o site está em inglês, mas você pode digitar um assunto em determinado termo e ele vai te trazer várias imagens que vocês podem fazer o download. Tem algumas imagens que tem uma resolução muito boa, então vocês podem utilizar essas imagens para impressão. Então vamos lá. Aqui no Gimp, para abrir uma foto, eu vou em arquivo, abrir, e aí eu já vou selecionar a minha foto. Seleciono a foto e clico em abrir. Ok, então selecionei uma foto de cor, de flor. Para saber o tamanho dessa minha foto e a resolução, o Gimp me traz aqui em imagem, na barra de menus, e eu venho aqui na opção tamanho para impressão. Aí ele me traz a informação da largura da foto, a altura, tem milímetros, e a resolução da foto, que é 72 DPI. Para quem não sabe o que é DPI, DPI significa pontos por polegadas, ou seja, a quantidade de pontos que existem em uma polegada, ou no espaço de 2,54 centímetros. Vou demonstrar aqui o que são esses pontos. Para fazer isso, eu vou utilizar a ferramenta de zoom, que está na nossa caixa de ferramentas. Clico nessa ferramenta. Vou mudar aqui, ó, as opções da barra de ferramentas. O zoom eu vou mudar para zoom aproximado. Vou selecionar a flor. Ó, a gente já começa a visualizar alguns pontos. Esses pontinhos são chamados de pixels. Isso aqui é uma característica da imagem digitalizada, imagem digital. Então, formado por esses pontos. Para eu poder voltar para minha, voltar esse zoom, Eu posso pressionar a tecla CTRL e apertar o botão do mouse, Que aí o zoom volta ao normal. Ou eu posso aqui usar na caixa de ferramentas a opção zoom, afastar, E aí ela já afasta. É só clicar que aí eu vou dando um zoom menos na foto. Vamos voltar aqui na questão da imagem, tamanho para impressão. Por que eu estou voltando? Porque normalmente as pessoas têm uma mania de pegar a foto da internet, da web, Copiar essa foto, salvar e depois colocar essa foto num arquivo para impressão. Uma foto para impressão, normalmente, ela precisa de ter 300 dpi's. E as fotos da web, elas aceitam no máximo 72 dpi's. Porque 72 dpi's é a resolução de um monitor. E a impressora, ela exige, dependendo do tipo da impressora, Ela exige de 150 a 300 dpi's para uma imagem. Ah, eu posso pegar uma imagem da internet com uma resolução baixa, E aumentar essa resolução, como se fosse aqui no caso aqui do Gimp, 150 dpi's, 150 dpi's. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, Eu vou estourar a minha quantidade de pixels. Aqui, está vendo, eu aumentei, mas parece que a minha foto não mudou, Ela continua a mesma coisa. Mas na internet, mas quando você manda para impressão, Ela fica toda estourada. Então, eu dei um Ctrl Z aqui para voltar a resolução de 72. Então, quando você for trabalhar com uma imagem, Ah, essa imagem, ela vai ser utilizada na internet, Arquivos digitais só para a internet ou para o computador. Então, resolução 72 dpi's. Essa foto vai ser utilizada para impressão, 300 dpi's. E é difícil você conseguir achar uma resolução com 300 dpi's. Por isso que, normalmente, essas fotos com 300 dpi's, elas são pagas, Ou você tem que contratar um fotógrafo para poder fazer a foto, Porque tem que ser uma foto mais original. Ela não pode ser uma foto manipulada digitalmente. Tá? Tá? Obrigado.